Foi, mãe. E não vai ter briga nenhuma, não, mãe. A gente vai, civilizadamente, a gente vai conversar. É uma reunião de família. Os meninos já estão sabendo. Entendeu? Minha filha já está sabendo. É tudo isso. Eles até acham as moedas aqui, ó. Aqui foi deixado pra mim, ó. Foi, mãe. Daqui a pouco eu falo com a senhora. Se eu vou conversar com esse homem aqui, ele é tranquilo. Qualquer coisa, mãe, eu ligo. Tá eu aqui, a minha filha, tá? Os filhos dele estão dentro de casa. Mas a casa é minha, eu não quero nada daqui, não, mãe. É, eu vou conversar com ele normal. Tchau. Pois é, já estou avisando que aqui sua mãe não quer nada com a voz do Brasil. Fica nas portas do bar. E aqui ela só tem direito a roupa e a Santa Bárbara, que aqui é dela. Porque a casa aqui é minha, eu não quero brigar com ela. Se só deixar ela entrar e deixar ela pegar o que você quiser. Oi. Vem pegar a roupa. Vem pegar o quê? A roupa e a Santa Bárbara, que é o que você tem direito. O homem está bem? Estou bem. Ah. Você já estava onde? Você tem o que com a minha vida? Se eu terminar com você, não tenho nada com você pra essa... Ah, vai na casa de manhã, vou ser reforço. Porque aqui eu já sei como vai ser. Outra coisa, cadê vocês? Quem vai ficar comigo? Porque eu não vou deixar os três aqui, né? Não, não dá preguiça disso aí daqui. Tu acha? Nenhum. Porque tudo vai ficar comigo. Eu tenho direito, amor? Eu, meu paiinho. Quem vai ficar? Então pronto. Vocês vão sair da minha casa. Porque essa casa aqui é minha. Não, essa casa aqui é minha. Que sua? Você tem o que aqui? Ah, aqui você não tem nada. Ah, aqui tudo aqui é meu. Pera, que seu aqui? É esse fogão, esse é o seu dono de bunda. Você vai arrumar agora e vai sair. O meu telefone que você rouba. Eu não conheço, você rouba. Eu não conheço, não. Quando eu parmi um de asso nesse de sua cara, não via não, viu? Não me deixe desassuntada não, pera. A primeira coisa que vai sair dessa casa é o seu fogão. É a única coisa que você trouxe de quando você morava. Isso, mulher. Tu tá doido? Me solte, me solte. Não tá na boca de sua cara. Pega aqui, mas eu pego aqui. Pega comigo. Junte os dois aqui, pegue. Que eu vou acabar com tudo. Eu vou destruir. Vai não, é? Pera. As roupas dele também eu vou jogar tudo, é fora. Pega aqui. Pega aqui, Cosme. Pega aqui. Ó pra essa mulher, rapaz. Pega comigo. Aqui é comigo. Não se preocupe não, miserável, que você vai sair da minha vida. Você vai sair da minha vida agora. Você sai da minha vida. Seu fogão de lenha, tudo. Pega aqui comigo. Pega aqui. Pega aqui comigo. Pega aqui. Não pega não, pai. Não pega não, que eu quero pegar a boca. Pega que você vai sair da minha casa, hein, senhora. A casa é sua. Aqui você só tem as talvas. E mais nada culta-reina, meu. Pega aqui. Que eu tô falando com você. Pega aqui. Passa aqui. Venha. Cadê? Passa aqui, não, é? Aqui eu mesmo levo, fogão. Aqui eu mesmo levo. A casa é sua, é? Aqui que é seu, ó. Ó. Aqui que é seu. Pera, amor de Jesus, rapaz. Segure, segura sua bomba. Vai vontade de subir. A mulher destruindo tudo, ó. Pena. Né, seu? Aqui que é seu, leva. Leve que isso aqui que é seu, ó. E sua sala da minha casa tá volando. Passe. Os três ali de casa, passe. Não, não vai não. Suma. Suma. Aqui que é seu, leve. Passe os três. Os três agora. Ah, que nada. Que nada. Ah, que nada.